Música Você está recebendo este vídeo porque eu tenho um convite especial para fazer para você. Eu quero estar com você cinco dias orando por você, por sua família e por sua casa. Eu quero convidar você para passar segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira orando por você, pela sua família e pela sua casa. Por que eu estou separando família da casa? Você sabe que a sua casa é um lugar de proteção. É um lugar em que você tem a liberdade para tomar suas refeições, tomar os seus banhos, dormir, descansar, porque você sabe que está protegido. Mas sabe que muitas vezes o maligno inimigo tenta entrar na casa da gente através de roubo, através de pessoas que vão trabalhar dentro da sua casa, que você acha que são pessoas que querem o seu bem, mas na verdade estão depositando dentro da sua casa coisas que não deveriam estar sendo depositadas lá. Ódio, rancor, contenda. Parece que quando essa pessoa chega, ela fala coisas boas, ela tenta, mas quando ela vai embora você sente que a casa está carregada. Então, eu quero orar pela proteção da sua casa. A Bíblia Sagrada diz que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará até a tua casa. Então, a oração desta semana vai ser para proteger sua casa. Deus vai colocar muros de proteção, anjos com espadas fumegantes, espada de fogo, espada de guerra. E eu quero convidar você para uma batalha espiritual destes cinco dias. Nós não podemos subestimar o poder de pessoas que estão próximas da nossa casa, vizinhos, pessoas que passam pela rua todo dia e dão uma olhada para lá, apartamento, pessoas que moram em cima, embaixo, do lado, que sobem com você no elevador, mas no fundo, às vezes, estão desejando o mal para você. Porque talvez um dia você não estava muito bem, ou fez um barulho na sua casa, ou fez uma construção, fez uma obra. E a partir daquele dia em que este vizinho, ou esta pessoa que passa sempre por ali, ela sentou no seu coração que te odeia. E sabe de onde vem isso? Do maligno. Nós vamos repreender este mal para que nenhuma praga chegue até a tua casa. A tua casa vai estar coberta. Segundo, nós vamos estar orando pela sua família. Família são aqueles do nosso sangue. Pai, mãe, irmão, irmã. Cunhado não é família, como já dizem, né? Ele é um agregado. Cunhada, sogro, sogra. Sua família são aqueles que estão ligados a você. É o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho, a filho, o neto, a neta, de alguma forma está ligado. E a Bíblia Sagrada diz que a bênção sobre você vai alcançar até mil gerações. Aleluia! Então eu quero orar por sua família. Orar por aqueles que você ama profundamente. Não é que você não ama os outros. Mas é que os da sua família, você já ouviu falar aquela expressão assim? O sangue fala mais forte. Por mais que você já tenha deixado a sua família biológica, como a Bíblia diz, Pois bem, mas mesmo assim você está ligado. Porque agora você vai ter os seus filhos e a sua família agora, biológica, precisa ser guardada pelo Senhor. Eu quero orar por sua família, pelo seu casamento. Sabe, existem pais que estão desesperados porque os filhos estão atravessando aquela fase em que, poxa, era para eles estarem felizes, não é verdade? Mas estão reclamando. E talvez não se assuste com o que eu vou dizer. Alguns estão dando pistas, dizendo assim, me perdoe, eu não sou aquilo que a senhora gostaria, eu não sou aquilo que o senhor gostaria, meu pai. Me perdoe. E quando a pessoa começa a pedir perdão assim, mandando um zap, deixando escrito, ah, meu Deus, existe uma força do maligno por detrás disso, empurrando esta pessoa, muitas vezes até para o suicídio. Ou então para o isolamento. Ou suicídio a longo prazo, em que a pessoa vai se maltratando, se cortando, se mutilando. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui agora, no que eu acabei de falar, e eu repreendo este inimigo. Este homem, esta mulher, não vai mais se cortar para ver o seu sangue correndo. Quem quer ver o seu sangue correndo é o inimigo. Ele quer roubar, matar e destruir os seus sonhos. Então eu repreendo da sua família, esta maldição que vem acompanhando, sabe, de bebidas, de drogas, de sexo, de vida, sabe, de traição, de abandono. Você diz, na minha família todos são separados, na minha família as pessoas já cometeram suicídio, na minha família pessoas têm câncer, na minha família eu quero orar nestes cinco dias. Você está disposto a orar comigo? Vamos começar hoje, segunda-feira. A Bíblia Sagrada diz, que Deus abençoa os nossos filhos, e é bem-aventurado aquele que tem filhos, porque são como flechas na mão do valente. Ei, seus filhos são flechas que vão voar mais alto que você. E eu quero chamar a existência dessas coisas. Terceiro, eu quero orar por você. Se você não estiver forte, tudo ao seu redor vai estar ruim. Quando você se levanta numa posição de guerreiro vencedor dentro da sua casa, ei, a sua família está protegida. A sua casa está guardada, porque você tomou posição. Às vezes, na minha casa, eu preciso me levantar como sacerdote da minha casa e dizer assim, dizer para o mundo espiritual, aqui nesta casa reina harmonia, aqui nesta casa reina o perdão, aqui nesta casa nós rimos alto, aqui nesta casa nós tomamos refeição juntos, aqui nesta casa nós até discutimos, mas nos reconciliamos, e o inimigo não tem brecha aqui. Eu vou contar a você a história lá do povo de Israel, quando estava para sair do Egito, e Deus ia dar uma grande libertação, como Deus está dando esta libertação para você. Ei, escute o que eu vou dizer. Deus está dando uma grande libertação para você, para a tua família e para a tua casa. Os teus bens estão guardados, tua família está protegida, e você é um abençoado. Lá no povo de Israel, o povo vivia oprimido no Egito, mas no dia em que eles se levantaram para orar, Deus ouviu a oração do povo de Israel. Levantou Moisés, Moisés vai e enfrenta Faraó, e chegam as dez pragas no Egito, a décima praga, Faraó iria ter que liberar o povo, porque naquele dia haveria a morte de todo o primogênito no Egito. Ei, presta atenção no que eu vou dizer, mas na casa do povo de Israel, que morava em Gósem, na terra de Gósem, não houve choro, não houve pranto, nenhum animal morreu, e nem o filho primogênito morreu. Sabe por quê? Porque eles obedeceram a voz de Deus, através do comando de Moisés, que era para matar um cordeirinho, e manchar de sangue a porta da casa, porque quando o espírito de morte passasse sobre o Egito, não tocaria naquela casa. Eu falo, declaro, decreto e profetizo, tua casa está coberta, não é com o sangue de um cordeirinho, mas é com o sangue do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Você está coberto com o sangue do cordeiro. Se você está comigo nesta rotina de oração, destes cinco dias, eu já quero que você escreva aqui embaixo. Escreva dizendo assim, eu me comprometo a orar nestes cinco dias, pela minha casa, pela minha família, e por minha vida. Nós vamos escrever isso aqui todos os dias, e eu vou acompanhar os que estão comigo, nesta rotina de oração, e eu vou orar por você. Eu me comprometo de orar nestes cinco dias, pela minha casa, pela minha família, e por minha vida. E o Senhor me dará vitória. Aleluia! O Senhor te dará vitória. Vamos orar agora? Vamos interceder? O povo de Israel foi livre do Egito, e livre do Espírito de Morte, porque obedeceram, oraram, e comeram a ceia juntos, clamaram ao Deus de Israel, e o Jeová Jiré trouxe proteção sobre eles. O Espírito de Morte não tocou, como não vai tocar na tua casa? Esta enfermidade vai embora, esta miséria vai embora, esta briga vai embora, esta contenda vai embora, este desentendimento, pessoas que estão querendo o teu mal, não vão se alegrar e não vão rir de você, porque você vai vencer. Acredita nisso? Você é um jovem, não se casou ainda, comece a orar já, pela tua casa, pelos seus pais, mas já ore pela sua futura esposa, pelo teu futuro esposo, pelos filhos que você vai ter, ore, ore pela casa que você vai ter, pela família que Deus vai te dar, e por sua vida que vai viver tudo isso com prosperidade. Eu declaro sobre a sua vida, abenço que estava sobre Jó, sabe? Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Vamos orar? Feche os olhos agora, antes de orar eu quero pedir alguma coisa para você ainda, eu quero que você compartilhe com cinco pessoas, serão cinco dias de oração e cinco pessoas que você vai abençoar todos os dias, escolha cinco pessoas hoje, terça mais cinco, quarta outros cinco, quinta-feira outras cinco pessoas, e sexta-feira outras cinco pessoas, serão cinco dias, cinco vezes cinco, vinte e cinco pessoas serão alcançadas, através da nossa oração. Amém? Faz isso, e escreve embaixo também, eu me comprometo nestes cinco dias, estar orando pela minha casa, minha família, e por minha vida. Vamos orar? Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, invoco o teu nome agora, Senhor, e o meu coração é tomado de uma fé e de uma confiança sobrenatural agora, e eu estendo a minha mão agora para decretar sobre este filho e esta filha, sobre esta família que o teu filho está representando aqui, e sobre esta casa onde ele habita, a habitação do teu servo está protegida por anjos com espadas de fogo na mão, anjos estão protegendo, o mal não vai chegar nesta casa, todo o mal está repreendido, inimigo, eu te declaro vencido, eu te declaro derrotado, você não vai destruir este filho e esta filha, porque esta pessoa está marcada com o sangue de Jesus, e aonde tem o sangue de Jesus o maligno não toca, o que é do Senhor o maligno não toca, eu estou declarando agora sobre a tua casa, a pessoa que jogou uma praga, jogou uma praga, vai ter que se arrepender do que fez, porque Deus está convertendo a maldição em bênção, eu declaro isso em nome de Jesus, declaro que na tua família não vai ter suicídio, pessoas não vão pensar, não terão ideações suicidas, mas se levantarão e desejarão viver, serão famílias abençoadas, filhos prósperos, casamentos abençoados, saúde dentro da casa, harmonia nos casamentos, eu estou cobrindo esta casa, esta família, este homem e esta mulher, que ora comigo nestes cinco dias, com a bênção do Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, que o bom pastor está cuidando, e nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará até a tua tenda, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, diga minha casa, minha família, e minha vida, estão guardadas pelo Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém, amém. Eu vou ficando por aqui, amanhã estaremos de volta, eu peço que você esteja vigilante, durante o dia, ore pelo menos mais umas três vezes, ou ouça esta mensagem umas duas, três vezes, e compartilhe, porque Deus estará ouvindo a sua oração junto comigo, estamos juntos, até sexta-feira. Deus te abençoe, Deus me manda dizer pra você, que você é um chamado e amado por Deus Pai, guardado pelo Senhor Jesus Cristo, e fortalecido pelo Espírito Santo.